Oi gente, tudo bem? Então hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo sobre um tema muito pedido do meu Instagram. Se você não me segue do Instagram, inclusive, vai lá me seguir. Não é um tema que eu falo muito aqui no YouTube, no YouTube o meu YouTube é mais voltado pra medicina, mas no Instagram eu tenho mostrado muito a minha rotina de treinos, porque eu costumo treinar quase todos os dias, eu treino entre 5 e 7 vezes por semana, incluindo na época de aula, na época de provas, eu sempre tô treinando. E muita gente tem me perguntado como eu faço pra me manter motivada pra treinar, e ter um moquezinho aí, como é que eu faço pra não desistir dos treinos, o que eu tenho, né, entre aspas, que faz a diferença aí pra eu conseguir treinar todos os dias e não me desmotivar com o passar do tempo, porque essa é uma rotina que eu já tenho há mais de um ano. Então, é algo que já tá, assim, dentro de mim, que eu não pretendo deixar de lado. Bom, eu acho que a primeira coisa que me mantém motivada a treinar é que eu gosto muito de treinar. Eu não gostei sempre de treinar, eu sempre gostei de praticar esportes, né, de fazer atividade física, de jogar, sei lá, jogar voz, jogar squash, dançar e tal. Eu sempre gostei muito disso, mas realmente treinamento, como musculação, corrida, não eram atividades que me chamavam muito a atenção, muito menos atividades que eu gostava de praticar. Foi uma coisa que eu aprendi com o tempo, e que eu percebi que com o tempo, assim, foi... Nossa, foi fazendo muita diferença na minha vida, e eu aprendi que você... Quando você tá lá naquele momento que você tá cansando, tá lá fazendo força, não sei o quê, vem uma sensação, que é uma liberação hormonal, todo mundo conhece essa história, essa história que é um fato, que você tem aquela liberação hormonal e te traz boas sensações. Então, isso é uma das coisas das quais me mantém motivada, né, que é eu gostar, é sentir essa sensação, essa adrenalina, de estar ali praticando uma atividade, fazendo bem pra mim mesma. A segunda coisa que me mantém extremamente motivada, não é meu corpo, meu corpo é a última coisa que me mantém motivada, eu vou falar sobre isso no final do vídeo. O que é uma das coisas que mais me mantém motivada, na verdade, é a minha saúde, é um pensamento a longo prazo em relação à minha saúde, porque a atividade física, ela reduz a incidência de milhões de doenças, né, a gente sabe disso, todo mundo sabe disso, e é uma coisa tão simples de ser praticada pra você evitar diversas doenças. Eu não sei se isso tá tão presente na minha vida, por eu ver isso todo sempre na minha faculdade, no hospital, por exemplo, eu fiz um estágio agora no hospital em dezembro, no mês de dezembro, no setor da cardiologia, e você vê a diferença que perder um pouco de peso, ou ter uma vida mais ativa, iria fazer na vida daquele paciente, o quanto poderia ter prevenido no infarto, ou num diabetes, gente, diversas coisas, eu vou deixar uma matéria aqui embaixo, vou deixar um link de uma matéria sobre esse assunto, que tem um artigo que foi feito recentemente, que o sedentarismo é um dos principais fatores de risco pra doença cardiovascular. Então eu vou deixar o link dessa matéria aqui na descrição pra vocês darem uma olhada e ver o quanto a diferença fazer atividade física faz a longo prazo. Ok, não vai me impedir de ter um infarto, não vai me impedir de ter câncer, mas o sedentarismo influencia nisso. E também se você tiver um infarto, se você praticar uma atividade física, sua reserva funcional, ou seja, aquilo que você, a sua capacidade de recuperação ou a sua capacidade de resistir à adversidade vai ser muito maior, porque você tem um coração preparado, tem um preparo cardiopulmonar melhor. Então isso com certeza vai fazer diferença se você ficar doente, né? Pode não evitar, mas se você ficar vai fazer diferença na sua recuperação e tudo mais. Então eu penso muito nisso, isso é uma das coisas que pra mim mais fazem diferença, assim, é pensar nisso. Porque, por exemplo, eu atendi uma paciente, gente, ela tinha tudo, assim, ela tinha já cirrose medicamentosa pela quantidade de remédios que tomava, tinha, vocês falam que o pessoal conhece melhor a gordura do fígado, tinha diabetes, tinha hipertensão, insuficiência cardíaca, e a mulher pesava em torno de uns 130 quilos. E você, olhando pra ela, você consegue perceber que se ela perdesse uns 10 quilos, se ela praticasse atividade física, se alimentasse direito, metade dos problemas dela estariam resolvidos, ou pelo menos ia reduzir pela metade a quantidade de remédios que ela tomaria. Então, isso sempre está na minha cabeça e isso me motiva absurdamente. Realmente, essa parte da saúde é uma das coisas que mais me motiva, por incrível que pareça, as pessoas geralmente não pensam nisso, né, porque é algo que você não, as pessoas não pensam a longo prazo, mas é com certeza o que mais me motiva a praticar atividade todos os dias é realmente a minha qualidade de vida a longo prazo. A terceira coisa que me motiva muito é que quando eu não treino, eu não consigo dormir direito. Ou seja, se o meu corpo não está cansado, se meu corpo não se mexeu, se eu fiquei de sol parada, eu não consigo dormir direito. Não interessa se a minha cabeça está acabada de ter passado o dia inteiro estudando, se eu não tiver treinado ou, sabe assim, não tiver feito nada, nem dado uma caminhada, nada, eu não consigo dormir bem, o meu sono fica extremamente prejudicado. Quando eu digo extremamente, é tipo acordar de hora em hora a noite inteira. Sério, é horrível, é péssimo. Então isso também é uma das coisas que me mantém motivada, melhora muito, melhora absurdamente a qualidade do meu sono, sabe? Você não tem noção da diferença que isso faz na minha vida. E todas as pessoas que me falam que dormem mal, eu acabo jogando essa ideia, né? Quem sabe se você tentasse praticar uma atividade física, você não dormisse melhor. Inclusive, eu, eu, tem gente que quando pratica atividade física, acorda, né? Então é melhor, essas pessoas é melhor que pratiquem essa atividade física pela manhã. Mas no meu caso, eu fico tão cansada, tão cansada, que eu prefiro praticar atividade física à noite, porque eu só tomo um banho e deito na cama e capoto, e é pra mim a melhor coisa do universo, assim. Não tem igual, não tem remédio pra sono melhor do que esse, de verdade. A quarta coisa que, assim, fez muita diferença pra mim foi a melhora na qualidade de vida. Eu já tive algumas lesões que eu acabei praticamente perdendo o movimento da mão, e quando eu recuperei essa força, recuperei a minha capacidade física, fez muita diferença pra mim no meu dia a dia. Eu consigo fazer muito mais coisas num dia, porque eu tenho mais resistência, eu consigo ser mais autossuficiente, porque eu consigo carregar malas pesadas, eu consigo abrir vidro de conserva, então eu consigo ser, assim, não consigo não depender tanto das outras pessoas fazerem as coisas pra mim, porque eu acabo conseguindo fazer tudo sozinha, porque eu sou mais ágil, mais forte, mais rápida. Então, isso influencia também muito na minha qualidade de vida, e, por exemplo, você vai passar o dia inteiro em pé, se você todos os dias tirar um tempinho pra ir lá fazer uma atividade, você pode ter certeza que no fim de um, sei lá, um mês, fazendo atividade física todos os dias, você vai sentir muito menos dores na coluna, nas pernas, do que se você não praticasse, se você faz um trabalho que você fica em pé, só em pé ou só sentado. Qualquer atividade que você vai fazer, se você praticar atividade física, no final você vai ter uma melhora absurda da sua qualidade de vida, né? Tudo que eu tô falando aqui, eu acho que são coisas que todo mundo sabe, mas que precisam ser reiteradas pra fazer sentido, pra vocês verem que funciona, se funciona pra mim, por que não vai funcionar pra você, né? Pode ser que não funcione, óbvio, tem que pensar na individualidade, que cada atividade física é melhor pra uma pessoa, tem gente que não vai se adaptar a certos tipos de atividade, enfim, etc. Tem que pensar no individual, mas é claro que praticar atividades físicas bem orientadas melhora a qualidade de vida. Bom, a quinta coisa aí que eu nem falei que eu ia falar do meu corpo, é claro que quando eu pratico atividade física eu penso muito no meu corpo, eu penso na definição, na tonificação, na perda de gordura, no aumento de volume muscular, mas não é, definitivamente não é meu foco principal, já foi, principalmente quando eu comecei nessa vida foi meu foco principal, mas eu percebi que toda vez que eu colocava o meu corpo como foco da minha alimentação e dos meus treinos, eu perdia o foco, né? Perdi a vontade de treinar e de me alimentar bem, muito rápido. Porque logo eu chegava no corpo que eu queria, porque eu tava fazendo o que eu gostava, que era treinar, então eu ficava uma louca treinando, que nem eu faço até hoje, mas aí eu chegava no corpo que eu queria, eu falava uma relaxada nos treinos, já matava algumas séries, já não corria como antes, então eu percebi que focar no meu corpo não era o principal, o meu corpo ele acabou se tornando secundário, o meu corpo ele virou um reflexo das minhas atitudes diárias, se eu tô mais gordinha é porque as minhas atitudes diárias estão, meu corpo está refletindo as minhas atitudes diárias, isso significa que eu preciso melhorar as minhas atitudes diárias, se eu tô mais magrinha, com shape legal, significa que eu estou indo bem, que eu estou fazendo aquilo que eu me propus a fazer pra ter uma qualidade de vida melhor a longo prazo. Então eu coloquei o meu corpo em segundo plano, como se ele refletisse as minhas ações, e não como se ele fosse o objetivo das minhas ações. Isso com certeza fez muita diferença pra eu ser mais consistente na minha rotina de treinos e alimentação. Claro, o meu corpo não é perfeito, não tenho intenção que ele seja, minha alimentação não é 100% regrada, não tenho a intenção que ela seja, eu tenho a intenção de ser saudável, de me alimentar bem, pensando a longo prazo, então não é fazer uma dieta de 2, 3 meses, pra daqui 4 meses eu já tá toda, né, comendo só besteira e tal. A minha intenção é que isso seja a longo prazo, que isso dure uma vida inteira, que eu seja assim por muito tempo. Então eu não deixo de comer bolo, eu não deixo de comer chocolate se eu tô com vontade. Óbvio que eu não vou fazer isso de manhã, de tarde, de noite, 7 dias por semana. Tem que ter um equilíbrio. Então é isso que eu busco, né, é o equilíbrio. E o meu corpo vai refletir esse equilíbrio, ou não, né, ou a falta desse equilíbrio. É assim que eu penso. O meu corpo não é foco dos meus treinos, ele é consequência. Entenderam? Acho que isso fez bastante sentido. Quando eu mudei esse paradigma, muita coisa na minha cabeça mudou, e eu fiquei muito mais focada, com muito mais vontade de fazer as coisas, e tá ali fazendo, e treinando, e me alimentando bem. E pra finalizar esse vídeo, eu só quero falar uma frasezinha, que fez muita diferença pra mim, já faz algum tempo que eu conheci essa frase, e ela fez assim, a absurda diferença na minha rotina, que é o seguinte, às vezes, cara, eu também tenho preguiça, eu também, às vezes, não tenho vontade de treinar, eu também, às vezes, tô cansada. Mas a verdade é que você nunca se arrepende de ter ido treinar. Você só se arrepende de não ter ido. É uma frase que eu escutei há algum tempo, e que fez, tipo assim, todo sentido pra mim. Porque realmente, toda vez que eu vou treinar, eu fico com aquela sensação boa, fico feliz que eu fui, que eu cumpri meu objetivo, e não me arrependo de ter ido. Mas se eu não vou, eu sempre acabo me arrependendo, eu fico tipo, putz, eu poderia ter ido, por que eu não fui? Ai, que tanto, eu tava com preguiça. Então, tenham isso em mente, você nunca vai se arrepender de treinar. Você só vai se arrepender de não ir. Então, na dúvida, vá. Só isso. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, deixar um comentário, se inscrever aqui no canal. Se vocês querem mais vídeos de os meus falando sobre vida saudável, vida de treinos, deixem aí nos comentários, tá? Eu sempre gosto de ouvir a opinião de vocês, tá bom? Um beijo, e até o próximo vídeo.